Capítulo 6 Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesteis na terra a que passais a possuir. Para que temas, ó Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por tristeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria, onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito. E o Senhor teu Deus temerás, e pelo seu nome jurarás, e pelo seu nome jurarás. E te destrua-te, e te destrua-te sobre a face da terra. E todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho te perguntar, pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurar a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado.